Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área chegando com o nosso Modern Warfare 2 e galera, eu postei o vídeo 3, tá? Do jogo, o gameplay, só que infelizmente o YouTube excluiu porque eu coloquei uma campanha chamada Nada de Russo, que é uma missão que você pode pular aqui no jogo e geralmente são missões muito violentas. Essa se consistia em um ataque num aeroporto, né? Alguns caras lá, uns russos, atacando, matando todo mundo no aeroporto, fazendo, sabe, uma coisa realmente muito violenta e aí por conta disso o YouTube simplesmente pegou e excluiu meu vídeo, ele tirou do ar. Então eu tô postando novamente, vou colocar só o finalzinho dessa parte do Nada de Russo pra ver se fica, né? E aí sim a missão do vídeo 3, né? Eu tinha até colocado junto porque é uma missão bem curtinha, né? Um massacre, um negócio bem bizarro que acontece, então eu tinha até colocado junto e tive que tirar agora e repostar porque o YouTube excluiu o vídeo porque era muito violento. Bom, então, simbora. Fique aí com o vídeo. O resto da TASF 141 trouxe no ACS, Alan. Duas meninas deram uma base toda. Eu pedi muito mais de você agora. Tentamente, você era um soldado nas fronteiras, mas hoje, fronteiras são histórias. Uniforms são reliques. A guerra é em todos os lugares e haverá causuldades. Esse cara, Makarov, está lutando sua própria guerra e ele não tem as regras, não limitações. Ele não afirma na tortura, traficação ou genocídio. Ele não é loja para um futebol, ou um país, ou qualquer set de ideais. Ele traga sangue por dinheiro. E ele continua andando por todo o local tranquilamente. Ah, meu... A gente estava infiltrado, será? Os russos não vão deixar este massacre irá unanswered. Vai ficar morto. Vamos para o Rio de Janeiro, Brasil. Alessandro Roger. Vamos para o Rio de Janeiro, Brasil. Alessandro Roger. Vamos para o Rio de Janeiro, Brasil. Agora, vamos para o Rio. Se conhece É como aquela missão muito pequena na missão meio kamikaze, meio louca. Vou colocá-la junto com esse daqui. Eita. Já passei. Vamos. Outro caminhão. Nós estamos no Brasil. Tem algumas placas que dá para ler. Hotel Rio. Badeirinha do Brasil. Fique calmo. Ok. Vamos ver o que aconteceu com o cara ali dentro, né? Tá. Tem civis na favela. Toma muito cuidado. Massa, né? Esse lugar não é o mais seguro de sair. Esse lugar não é o mais seguro de sair. Esse lugar não é o mais seguro de sair. Mas não é o mais seguro de sair. Diga-me um atento no ar. Não tem ação de Rojas aqui. Over. Diga-me. keep searching. Deixe-me saber se você vê ele. E aí E aí Ó, estou escutando os caras grisando em português, cara, que foda Porra, vai até a cobertura Tem um cara ali, ó Filho da puta, não pegou carregando Ele vai comigo Entrei aqui pra tentar um cover pra atirar, mas porra, quase morri Tá atirando na... Aí, aí, aí Tô gachada, respira, respira Tirei na motoquinha Nossa senhora Quase morta Ele foi atingido Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Ele ali era... Era o meu aliado e eu atirei nele, por que que ele? Perdemos um colega Tu vai morrer hoje, meu camarada Tu vai morrer hoje, meu camarada Caralho, que irado, velho Não dá pra ver nada Tô aqui Ele tem umousticante Tem aqui Ele tem aqui Ele tem um Trago Ele tem um parque Neste É um parque Mais um doguinho Foi atingido várias vezes Às vezes eu escudo o som vindo de cima Mas não acho os caras Caraca, velho Não sobe ali Eu não sei se tem que vir pra cá Eu não sei se tem que vir Eles ficam falando ali, keep going, keep going, mas eu tenho que ir com calma. Com calma, se não morre. Ele tem que ir a 4 metros. Respira. Ali em cima, no telhado. Eu nem sei se é só no telhado. Quase acabando minha munição. Falta o tiro. Sobe. Deu um lagzinho. Senão eu estava subindo os escadas. Pouca munição, vou ter que trocar. A arma não muito boa, é assim? Corre. Corre. Aí, vim aqui. Vamos lá, vamos lá. E aí Vim aqui. VIM aqui. Vim aqui. muito tira, muito tira olha pra cima, vê se não tem ninguém tem um cara aqui em cima falar pra não atirar é fácil né, é difícil não atirar no cara o sujeito aqui dentro Tem duas armas ali? Vai, põe a cabeça disso Show, né cara, muito show É claro, enviá-lo agora Comandos, eles tem que ir embora Nós estamos em nosso próprio